E aí, Clóvis. Primeira aí, hein. Primeirinha. E aí, Clóvis. Esquinha. Aprovadíssima. Aprovadíssima. E aí, ela gosta mesmo. Bateu. Bateu e soltou. Bateu e soltou. Fica pequeno. Vem agora, galera. E aí, Clóvis. Tem que tomar cuidado aqui com a molhinha dela. E aí, Clóvis. Viu? Ah! E aí, o bicho aí, ó. Tá dando horário, ó. Então, porque daí tem que ter o anzol, que não adianta que tu vendeu o bagulho. Esse daqui, será que dá? Aí, ó. Olha lá. Viu como que não é mesmo, mano? Não, hoje tá, ó. Bateu uma lágrima. Não vejo. Vai ficar que tem que soltar? Porque amanhã você vai querer pegar mais, não vai? É. É a hora, galera. Agora é a hora. Tem que insistir, tem que insistir. Quatro reais paga nessas iscas aqui. Um camara meu do Vila Sandra, ele que faz. Não, anzolzinho você não vai pegar, mano. Olha lá, olha lá. Viu como que pega, mano? Vamos lá. Aqui é a biaisca. A miúda. Aí, Clóvis, estou aí fazendo sucesso com a extraída. Não quis vir? Abre a boca, senão vai ser pior para você. Abre a boca, devolve minha isca. Nossa, a capivara não gralhou ainda, elas estão com fome. Veio? Veio? Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Meu, carai. Tá bom, Magui? Nossa, que pedão. Aí, ae. Aí, ó. Bem de boa. Torpedão. Isso aí, galera. Tem que é massa mesmo. Veio? Isso aí, mano. Isso aí. Esses dias eu vim aqui, peguei mais de 14. Peguei mais de 14, cara. Peguei mais de 14 numa tarde. Pensa. Pensa, mais de 14 numa tarde. Se eu levasse tudo embora. 14 saídas que eu ia comer. Mas depois eu não ia ter 14 saídas para mim pescar. E aí, ó. Aí, ó. Faço uns vídeos e mando para os meus outros amigos que peço. Compro. Mas é um amigo meu que faz, na verdade. Tem o contato dele e tudo, cara. Se quiser, hein. Ah, sim. Tem minhoquinha, artificial. Lagostinho. Deixa eu pegar aqui só um mentirinho. Deixa eu pegar aqui só um mentirinho.